Virada, nesse ano que passou, muita tristeza ficou, muita alegria chegou, muita esperança voltou. Mas o ano que se vai, o sentimento que não sai de dentro do coração, que todos os nossos esforços, eles não foram em vão. Que venha o ano novo, muita comida na mesa, para a alegria do povo, mandando embora a tristeza. Que chegue esse novo ano, levando o desengano, paz e amor por inteiro, para o povo brasileiro. O ano vem, o ano vai, assim a vida também vai.